O governo agora publicou uma medida provisória das apostas esportivas com taxação de 18% para essas empresas. Trazendo aqui então um resumo desse destaque de que o governo Lula publicou essa medida provisória hoje que regulamenta as apostas esportivas. Essas empresas vão ser taxadas em 18% sobre o chamado GGR, o Gross Gaming Revenue, que é a receita que essas empresas obtêm com todos os jogos feitos, subtraídos os prêmios pagos aos jogadores. As casas de aposta vão ficar com os 82% restantes, os 18% de impostos recolhidos das casas de aposta vão ser distribuídos da seguinte forma que eles explicam. 10% para a Seguridade Social, 0,82% para a Educação Básica, 2,55% para o Fundo Nacional de Segurança Pública, 1,63% para clubes e atletas profissionais e 3% restantes diretamente para o Ministério dos Esportes. Qual que é a importância dessa taxação, Josias? Não faz muito sentido, Natália, num país como o Brasil, em que tudo é taxado, a loteria esportiva, esses jogos todos que são financiados pela Caixa Econômica Federal, eles pagam tributos. E o tributo é rachado mais ou menos nessa proporção aí que se propõe que também esse novo tributo seja dividido. Um pedaço vai para a Seguridade Social, outro pedaço vai para a Educação, há uma parte das loterias que também vai para o Fundo Nacional de Segurança Pública, e o governo precisa de arrecadação para atingir o equilíbrio financeiro, o equilíbrio fiscal que o Haddad está prometendo já para 2024. É essencial que a nova regra fiscal que o governo aprovou no Congresso, está ali, falta um detalhe para ser aprovado na Câmara dos Deputados, é essencial para atingir esse equilíbrio que o governo obtenha mais arrecadação. E não faz muito sentido que esse tipo de jogo não seja taxado. Parece que a alíquota é razoável, não creio que vá haver, Natália, grande resistência no Congresso. Mas há uma pregação ali, o PP, por exemplo, do Arthur Lira, está elaborando agora uma cartilha para decidir o que é cláusula pétrea para eles, o que eles consideram inegociável, e parte do que eles consideram inegociável é a criação de novos tributos. Então, o partido considera que toda proposta que implique em aumento da carga tributária, eles devem votar contra. Então, é preciso saber se agora o Arthur Lira, que está aí defendendo a nomeação de um ministro do PP, o André Fufuca, que é o líder do partido na Câmara, e que está almejando também indicar o presidente da Câmara, o presidente da Caixa Econômica Federal, se ele vai contemporizar, se vai votar, se vai indicar para as suas bancadas a votação a favor desse projeto. Me parece que não fazia sentido essas apostas eletrônicas não serem taxadas. O ministro Fernando Haddad disse que taxaria e está confirmando o discurso dele. Parece que é uma providência meio óbvia, Natália.